Cidiel, take 1 Bom dia, contrabaixo, aqui com Cidiel. Cidiel, obrigado por ter vindo, irmão. Que prazer, é meu também. Vamos rodar a vinheta? Vamos, rodar a vinheta! Bom dia, contrabaixo, sabadão. E é a gente, estou com Cidiel aqui. Cidiel, irmão, que honra aqui para o bom dia, recebente menino. Obrigado. Batalhador, virtuoso. E essa história aqui, esse menino? Se bem que você toca elétrico também, né? Sim, na verdade o meu primeiro instrumento é o baixo elétrico, né? Porque esse instrumento eu aprendi a tocar na igreja, o baixo elétrico. E foi por um erro da minha irmã, ela foi na Escola Municipal de Música. Eu acho que já tocava o baixo elétrico mais ou menos um ano. Aí ela foi na Escola Municipal de Música fazer inscrição pra ela que ela tocava clarinete na época. E daí ela chegou lá e viu que tinha teste pra contrabaixo. Não estava aí especificado o baixo elétrico ou o baixo elétrico. Também acho que nunca teve o baixo elétrico na Escola Municipal de Música. E aí ela leu, poxa, contrabaixo, então acho que eu vou fazer inscrição pro Cidiel. E aí fez a inscrição, ó. Fiz a inscrição pra você, dia tal, você aparece. Aí eu fui lá, cheguei lá, não vi ninguém com o baixo elétrico. Achei estranho, eu entrei na sala e eu tinha 13 anos e meio assim. Os caras olhavam pra mim, o que você tá fazendo aqui? É, pra fazer o teste de contrabaixo. Mas cadê o seu instrumento? Não, não trouxe. E o arco? Tem arco? Por que se trata? Não, a gente tá fazendo aqui o teste pra baixo acústico. Você sabe o que é baixo acústico? Ah, aquele instrumento ali e tal. É, tá, mas você nunca tocava? Não, só vi, mas nunca toquei e tal. Você tem interesse em estudar esse instrumento? Sim, tenho. Poxa, por que não? Não, aí a minha iniciação no contrabaixo acústico foi assim, foi por um erro da minha irmã, obrigado Silmara, que eu comecei a estudar baixo acústico lá na época com o professor Sandon Molnar e até hoje eu sou um amante, estudante e assíduo desse instrumento. Que legal, bacana. E depois você estudou em outros lugares também, né? Sim, aí depois eu acabei fazendo aula de baixo elétrico com o Itamar Colasso. Ei Itamar, tudo bem? Tá certo aí? Valeu professor, obrigado. E depois eu fiz aula com o Zéle também. Zéle, Zéle. São Paulo e Zéle. São Paulo e Zéle. São Paulo e Zéle. Zéle é uma figuraça, né? Figuraça. Figuraça, figuraça. Um abraço pra esses dois. Um abraço pro Itamar e pro Zéle. São dois amigos, né? Que a gente, depois que você tem a relação professor e aluno, depois você se torna amigo dos caras, né? E você acaba se encontrando periodicamente, trabalhando junto e tal. Então eu agradeço por esses dois caras que saem pela minha vida e me iniciarem nessa carreira. Óbvio, é muito importante. Aí, depois que você estudou um pouquinho, como que você começou a tocar? Você começou a tocar à noite ou tocava na igreja ou você foi acompanhar um cantor já? Como é que você entrou no mercado? Eu, olha, eu comecei a tocar cedo. Assim, eu comecei a estudar extremamente cedo, com 12, 13 anos. Mas eu fiquei até uns 20 anos só tocando na igreja. Eu dava aula na igreja e tocava na igreja. E aí, abri um teste pra orquestra de ouvinte, um ouvinte que na época era o maestro Roberto Sion. Oi Sion, tudo bem? É, Sion. E aí eu comecei a tocar lá. Um dos meus primeiros trabalhos profissionais foram... Que é baixo acústico. Baixo elétrico. Sempre baixo elétrico. E aí, passou um ou dois meses... Acho que, se eu não me engano, o segundo ou terceiro concerto da orquestra foi com o Filó Machado. Que tocava em um bar chamado Garoa. Um bar que tinha ali na Iambú, se eu não me engano. E aí, ele me convidou. Meu, tô precisando de baixista, você não quer tocar comigo? Eu falei, claro. E aí, um dos meus trabalhos foi com o Filó Machado. Que legal. Que me ensinou muita coisa de música brasileira, de samba e... Aprendi e aprendi. Nossa, aprendi até hoje com ele. Harmonia e swing. Tá tudo ali. Parou ali, né? Divisão. Divisão. Tá tudo ali. Filó Machado. Foi um dos meus... Pessoal, o livro é no Filó Machado, hein? É. Tá lá no YouTube, lá, tem um grande compositor, cantor. Compositor, cantor, violonista. Vista, é. Não é brincadeira. Uma pessoa maravilhosa, com coração enorme, assim. E aí, tudo começou a acontecer, né? Aí, foi tudo meio que acontecendo nessa época. Tom Jobim, aí eu lembro que na época o Tiago Alves, agradeço muito ao Tiago Alves, porque foi ele que falou, meu, tá precisando de baixo, tá precisando de músico pra tocar na noite em São Paulo, no Mancino. Você quer ir? Tu fez Mancino, hein? Aí, eu fiquei durante dois anos... Só falta você tocar também com o Luiz Mello. Tu ouvi com o Luiz Mello também? Mas, quando ele falou aquela frase dele, não olha na minha mão esquerda, não chegou a falar? Não, pra mim, acho que ele não chegou a falar, não. Então, acho que eu fui um dos poucos que... Não, pra mim, ele falou, não olha na minha mão esquerda. Mas isso tem anos, anos, sete nomes aí, muito tempo. Ah, mas eles... Acho que todos esses pianistas, ele, o Evaldo, o Soares, que era um cara que tocava lá também, eles tinham... Eu conheço um pouco do instrumento do piano, assim, mas via essa piano na mão dos caras, né? Mas, vira e mexe, eles não tocavam os baixos, né? Eles não davam as dicas. Então, você tinha que... E davam risada pra caramba. Continuava concentrado, mas rindo. Rindo. E a gente mais... Perdido que segue tiroteio, velho. Mas, pra mim, foi uma ótima escola de tocar na noite, aprender repertório, até de tocar o instrumento. Aí, encarar o instrumento de verdade, assim, de buscar repertório, de sonoridade de instrumento, de como tocar esse tipo de música em trio, em formação menor, tá? Foi uma ótima escola. Bacana. É. Pessoal, o Cidiel tem uma carreira maravilhosa e rápida, né? Ele fez altas gigs. Com quem você já tocou? Fala pro pessoal lá como você já tocou. Eu sou um canadinho, velho. Não, não tem que falar, Cidiel. Tem que falar porque tu é brasileiro. Sim. Ah, sim. Tem que ter uma dificuldade enorme em conseguir atravessar o oceano. Sim, de fato. É um lance cultural. E o pessoal não gosta muito que a gente toca jazz ou o pessoal acha que a gente toca só samba. Sim, é, de fato. Tem uma história da música brasileira linda, né? Ainda faz história, claro, né? E o outro é o Hamilton Godoy. Nossa. Eu tive a felicidade, ele fala que ele também teve, né? Eu tive a felicidade de gravar o último disco agora que a gente fez em tributo ao Zimbotril. Eu, ele e o Edu Ribeiro. Que legal! Gravamos recentemente. Lançamos também recentemente esse disco. Então são os dois músicos que eu tenho um enorme apreço por eles. E tem um blues ainda, Dani, né? Sim, e aí tem um... Não, a Débora. É, aí tem um quarteto que eu faço que a gente faz um trabalho bem legal. Estamos acho que no sétimo disco, se não me engano, que é o projeto com a Dani e Débora Mugel, que é um quarteto, né? Um quarteto que a gente... A Débora, né? Toca a noite. A Débora é a pianista e a Dani é a cantora. É uma ótima pianista. Compõe lindamente, né? É uma pessoa maravilhosa. Compõe lindamente. E como é que foi pro Roberto Dumont? Ah, o Romero é um cara especial. O Romero é um cara maravilhoso. E a gente se conheceu acho que há uns 6 anos atrás. A gente já tava juntos há uns 6 anos atrás. E o primeiro encontro parecia... Assim, o primeiro encontro... E aí beleza, prazer... Sei lá, depois de 20 minutos parecia que eu conheci o Romero há 20 anos. Assim, ele é um cara com um coração enorme. Assim, ele é muito... A energia dele é muito boa. Além de ser musical, né? Além de ser musical. E aí foi através dele que a gente também gravou um disco e fizemos algumas coisas com uma cantora chamada Diane Reeves. É... Como é o nome? Diane Reeves. Você viu falar dessa cantora? Exatamente. Ela foi ela. Ela é a Diane Reeves. Ela é uma cantora que a gente tá iniciando aí e tal. A gente não vai dar uma força pra ela. Parece que não tem muitos nomes. É... Não... E aí a gente... Ela veio pro Brasil e a gente resolveu ajudar ela na carreira dela. Pelo contrário. É... Eu tô conhecendo um pouco do CDL. Como Sidemen, ok? Sim. Mas também ele tem o trabalho de... Eu vou te dando um disco e você me conta a história. Qual é o primeiro? O primeiro é o de Quinteta. Esse aqui. De Alvier. Esse aqui. Esse é o meu primeiro disco. Deixa eu mostrar aqui. Me fala um pouco desse disco. Mostra a palavra. Ó... Esse disco aqui eu gravei... É... Foi... Acho que foram... Foi a minha... Foi a minha... Minha primeira experiência como compositor. Né? E... Eu chamei quatro amigos que... Que... Que toparam, né? Fazer esse projeto comigo. Que é o Cid Marveira no Tampete. O Jefferson Rodrigo saxofone. Que é teu irmão. Cid Marveira que é meu irmão. E aí o Serginho Machado que é filho do Filó Machado. Serginho Machado. É. E o Felipe Silveira. Um pianista do... Do... De Campinas. Maravilhoso. E aí a gente gravou esse disco. É... Com composições minhas. Tem oito faixas. E... E foi meu primeiro disco. Uma experiência que eu... Que eu... Acho que vou levar pro resto da vida como... Uma... Experiência única, né? E depois? Qual que veio aqui? Aí depois eu gravei esse daqui. O Metrópole. Que é um quarteto com os meninos? Que é um quarteto com o Thiago Big Rabelo. O Zé Guadói de piano. E o... É... Gabriel Santiago. Que é um violonista que mora... Acho que no Estados Unidos faz um bom tempo. E a gente fez um projeto também com... Cada um... É... É... Acho que duas ou três composições de cada. E a gente se juntou e fez um projeto. Gravamos dois discos. Na verdade eu só trouxe um. Mas tem um segundo disco que está disponível nas plataformas digitais. Que legal! E outro, né? Nesse disco aí tem dois sobrinhos, né? Que é o Thiago... Sim. E o Thiago... Big... Abraço e parabéns pelo estudo... Pelo estudo, né? É... E o Canelada, famoso Godoy. Famoso... Olha o Canelada! Canelada vindo aí! Lógico! Eu já vi essa história, já! Eu fico feliz que vocês estão quebrando tudo hoje, assim... Tocando com uma elegância... Sabe? Maturidade. E, pô... Passaram... Pelo Pixinha, né? Que lançou o Canelada no mercado, né? Foi comigo! Que legal! E, ó... Uma das primeiras gravações com o Big... Sim! E aí, Big, foi comigo, então! Que bacana! Fico super orgulhoso de ver eles, assim... Detonando! E esse aqui? Esse daqui é o meu de trio! Esse disco é o mais recente! É... Lancei agora em 2017, foi gravado em 2016, mas... Em 2017, composições minhas também, com dois jovens músicos da cena paulissana, Que é o Gabriel Gaiar, um pianista... E o Jonathan Sansão! Sim! E eu tô... Tô fazendo ainda algumas coisas com esse disco, que é um disco que eu gosto muito e tal... E também foi uma... São composições minhas, então... É diferente você compor pra trio, e diferente você compor pra quinteto... Eu achei que seria a mesma coisa, porém não, né? E... Mas uma coisa especial desse disco aqui que eu acho... Que, na minha opinião, eu acho... Eu não compus pra um trio, eu compus justamente pro Jonathan Sansão e pro Gabriel Gaiar. Eu falava isso pra eles, ó... Essas músicas eu ouso vocês tocando. Que legal! E eles ficaram super felizes em ouvir isso, né? Porque... Não foi uma simples composição pra um trio tocar, mas sim... Eu compus pra esses dois meninos tocarem. E... A resposta por isso foi maravilhosa. E esse? Esse aqui é o Manipadim Trio, um trio que eu faço parte, né? Com o Ricardo Mosca, baterista. E o Iane Almaz, um pianista cubano que mora aqui. O Carlos Mosca que tocou o Nelson Mais? É, né? Tocando pra o Brasil, tocando a Big Band do Nelson e tal. Faz bastante projeto legal também. E... Com o Iane Almaz, que é um pianista cubano que mora no Brasil. Acho que há quase 20 anos, se não me engano. E aqui também é uma mistura de... E onde o pessoal encontra esses trabalhos? Olha, esses daqui... Os meus você pode encontrar nas plataformas digitais. Ou se você quiser um disco físico, você consegue comprar pelo meu site. Eu mando pra você via correio. Tem lá o link. O meu site é sdielvieira.com Acesse. E aí você vai encontrar os meus discos lá. E o do Metrópole e o do Manipadim Trio, você também encontra nas plataformas digitais. Ou quando a gente vai em shows, a gente leva esses discos e acaba vendendo pra quem tiver a fim de adquirir. Bacana. Esse é o sdiel. Sdiel. O objetivo do Bom Dia Contravax é você passar uma dica. Vamos olhar pra telinha lá. Pra quem tá na telinha. Oi! A dica que eu dou pros contravaxistas acústico, ou quem quer iniciar tocando esse instrumento, é sempre importante você procurar um professor que te dê aula do instrumento, das técnicas específicas do instrumento. E a maioria das vezes a gente fala pro músico procurar um professor que dá aula de arco, que é uma coisa que é super importante do instrumento, pra você aprender a tirar a sonoridade do instrumento. E uma das coisas mais, acho que talvez uma das coisas principais de começo, que eu sempre falo e que eu sempre gosto de dizer, é que a gente tem que estudar as escalas do instrumento. Então, a dica que eu dou é você aprender a tocar essas escalas maiores, uma ou duas oitavas. No começo você pode fazer com uma oitava. Então, sempre o metrônomo bem lento, eu geralmente estudo a 50, e eu faço só as escalas maiores. Esse é um modelo muito simples, de escalas, e também, pra você tocar todas elas, você faz elas quartais, porque de uma escala pra outra, você só muda um som. Eu toquei a escala de Mi, quando você vai pra escala de Lá maior, você só muda um som. Você tira o Ré sustenido pro Ré natural, e o Sol natural vira, o Sol sustenido continua. Então, escala de Lá maior, que praticamente é o mesmo desenho da escala de Mi, só que na corda de baixo. Depois vem a escala de Ré, que é praticamente o mesmo modelo, as 6 primeiras notas, depois você muda. Então, de uma escala pra outra, você acaba mudando muita coisa, fazendo com que você mantenha a afinação do instrumento e deixando a mão sempre próxima da escala anterior. E assim por diante, dá pra fazer os 12 tons dessas escalas, mantendo esse padrão de escalas maiores. Esse é o Cidiel. Pô, que legal, boa dica, hein, Cidiel? Vem cá, equipamento. Você tem o quê? Esse baixo que é alemão? Qual a história dele? É, esse baixo é um baixo alemão, né, dos anos 50, né? Eu tive a oportunidade de comprar esse instrumento, porque uma vez eu tava viajando, e eu cheguei, na verdade, eu tava indo pra Dinamarca, cheguei na Dinamarca, antes de chegar na Dinamarca, o contratante perguntou assim, o instrumento que você vai usar está à venda. Pô, legal. Aí cheguei lá, adorei o instrumento e tal, e aí consegui trazer ele pra casa. Então é um instrumento que eu adoro, tenho curtido muito ele assim. É um instrumento alemão dos anos 50, mais ou menos. O baixo elétrico usa o quê? Eu tô usando um Genine, que eu acho que são instrumentos bons. Os antigos, né? Os antigos, o meu é aquele E80, né? Ah, é, né? Os anos 80, uma captação legal e tal. E eu tenho um quatro cordas Fender, que eu gosto de usar a corda lisa, né? Então a escala escura, corda lisa, que eu me identifico bastante com o fundo. E ampli? Amplificador, eu tenho um cabeçote GK. Que você acha bacana? Que eu acho bacana, e é super compacto, né? Aquele MB200, pequenininho. A gente pode falar especificamente... Caixa, caixa, pode, lógico. E a caixa, na verdade, eu acabo usando duas. Uma, dependendo do lugar, se é um lugar mais tranquilo, eu uso uma Gains Bands, falante de 8. E eu uso uma Idem, também, falante de 12, assim. Pedal, você usa pedal? Tô arriscando uns pedais com baixo elétrico, assim. Que legal, é pra tirar uma hora. É muito legal, mas ainda é tudo uma nova experiência, assim. Bom, esse é o Cedial, gente. Cedial, não tem nem o que dizer, né? Parabéns. Eu queria dar um recado. Quais anos você tem, Cedial? 38. 38 anos. Quatro discos gravados. Quatro discos gravados. Quantas turnês internacionais? Algumas. Parabéns, irmão. Obrigado. Você é um brasileiro lutando aí. Obrigado. Professor Rida Kifuri, filmagem, edição Milena Cascaretti. Queria agradecer meus patrocinadores, a Unil, a Demarque, Capcase e Nig. Roberto Santana, 883, a Teodoro Sampaio e Silutiê. Leve seu baixo lá. Mendes Luteria, Mendes, lá de Mococa. Mendes, parte elétrica, construção, tudo. Álvaro da Tango, que é um brother do coração. E o Ricardo da Adidas. Né? Então é isso. Me sigam nas minhas redes sociais. Dê o sininho lá. Meu Instagram, meu canal do Youtube. O meu curso Slap do Zero. E esse foi um bom dia contra baixo. Só que agora, Cedial, você vai tocar. Vamos olhar de novo agora. Cê toca, Cedial. Bora lá. Cê toca. 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 Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Muito obrigado por ter vindo Quer falar alguma coisa? Agradeço o convite É um enorme prazer que eu tenho de estar aqui Agradeço o convite do mestre Pxinga E boa sorte, sucesso ao programa Obrigado, obrigado por ter vindo Tchau moçada Até já, tchau tchau Tchau